Música Carro B10 agora aqui na Coronel Procopio Gomes de Oliveira, esquina com a Inácio Bastos Porque eu tô na Adair Motos, quer comprar uma motocicleta, quer fazer um grande negócio Vem pra Adair Motos, agora se você quer vender a sua moto, vem pra cá também Porque o Adair Motos tá comprando motocicletas, bom dia Eduardo Bom dia Fábio, exatamente é isso mesmo, nós estamos comprando e também queremos realizar o seu sonho E quer fazer a melhor negociação pra você, então não perca tempo, venha pra cá Fábio Vem pra Adair Motos, olha só a primeira oferta Eu tenho pra você, aqui na Adair Motos, esta Honda Lead é uma 2010, esta é automática por R$ 4.390 Apenas R$ 4.390 Agora olha só esta Honda Fan, é uma 150 cilindradas, esta é uma ESDI 2015 Com partida elétrica, frego a disco, com apenas 7 mil quilômetros rodados por R$ 7.490 Apenas R$ 7.490 Agora pra fechar as ofertas do Adair Motos, nós preparamos pra você esta máquina É uma Vemax ano 2002, 1.200 cilindradas É da Iamaha, para quem gosta de viajar, para quem gosta de passear, para quem gosta de potência Aqui tem a melhor negociação A Adair Motos vai fazer um preço especial pra quem vier pra cá procurar esta máquina Eduardo Exatamente Fabio, vamos fazer a melhor negociação, que é a que as condições vai ser aqui na Adair Motos Fabio Muito bem, quer comprar uma motocicleta, ou quem sabe, quer vender a sua moto? Então, vem pra cá Tchau! 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 Tchau!